Olá, Umbanda! Olá, meu irmão! Tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso estou a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade. Já me dá uma chance, se inscreve no canal. Pessoal, espero que meu conteúdo seja enriquecedor para você e espero também que você contribua me ensinando também que a ideia é essa, essa troca de experiência. Para você que já é inscrito no canal, que já faz parte da família Devaneios, te convida a entrar aqui no poçante do escritório e vem comigo para mais uma carona. O que a gente vai falar hoje? Sobre o uso de guias no dia-a-dia do médium. E aí? Vamos usar, não vamos usar, vamos fazer, não vamos fazer? Me ligam! Pois bem, é interessante esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Bacana! Muita gente pergunta e questiona para mim sobre a utilização de guias de proteção no dia-a-dia. se podem utilizar a mesma guia que elas usam no trabalho mediúnico, no trabalho, no terreiro. Renato, eu posso usar a guia do meu caboclo no dia-a-dia? Posso usar a guia do meu eixo no dia-a-dia? Do meu preto velho? Enfim... Olha só, como é que eu entendo isso e como é que eu procedo com relação a isso? Eu costumo, e aí não sou nem eu, as entidades que me amparam já fazem dessa forma, eu todo dia eu uso uma guia, todos os dias. Todos os dias eu uso essa guia, é uma guia de miçanguinha, uma guia pequena, é uma guia que se eu tranca a rua, o eixo que me ampara, que trabalha comigo, que ele orientou que a gente tivesse, então eu tenho, a senhora Tchalian tem, algumas outras pessoas têm, né? Ele consagrou para a gente o lado do dia-a-dia, para não ter necessidade de misturar com as guias que ele usa no trabalho, tá? E isso, fazendo uma correlação, serve para todas as entidades, né? Então, assim, nada te impede de consagrar uma guia dessa para um eixo, uma guia dessa, uma guia vermelha para algum, uma guia branca para o xalá, por exemplo, né? Para você usar no seu dia-a-dia. Mas não confunda com as guias que você usa no dia do trabalho, por quê? Aquelas guias são consagradas de uma forma diferente, né? Então, elas carregam todo o sagrado, todo o divino nelas, né? Então, vamos usar o que é sagrado no sagrado, e o que é profano, entre aspas, no profano. O que eu quero dizer com isso? As guias nossas de trabalho, do terreiro, eu recomendo que a gente deixe ali para utilizar no terreiro. Claro, em casa, alguma necessidade, alguma coisa diferente, usa, lógico, não tem. Esses dias, eu acordei com uma intuição, enfim, não sei, e eu peguei uma guia de obrigação minha, as obrigações lá de Pai Ronaldo, da Federação do Grande ABC, e usei ela o dia inteiro. Aí eu deixei a de Exu, essa que eu mostrei para vocês em casa, e usei a guia da obrigação o dia todo. Mas não é a regra, é a exceção. E isso serve para tudo. E isso vale também para outras coisas, não só para a guia. Por exemplo, a roupa que você usa, a vestimenta. Ah, eu uso uma camiseta branca por baixo do meu uniforme. Tá, então essa camiseta branca, deixa ela só para as coisas do terreiro. Não vai usar ela para ir numa festa, por exemplo. Usa outra camiseta. Deixa as coisas que são reservadas para o sagrado, de fato para o sagrado. E com relação às guias, até porque também, com relação às guias, a guia que eu uso é uma guia de miçanguinha, então não atrapalha, né? Ninguém percebe, não dá para ver. Agora, se eu uso uma guia de trabalho mesmo, o pessoal vai ver. Quem trabalha mais de social, às vezes, quando a gente está de social, a pessoa veria. Agora, uma guia de miçanguinha assim, não. Eu já fiz vídeo falando de como consagrar guia de miçanguinha para Oxalá, para algum... Mesmo para o Tele Show, eu acho que eu também já fiz. Se não fiz, deixa no comentário aí que eu gravo um vídeo falando sobre isso. Mas assim, é a melhor forma de você estar protegido. Usa uma guia de proteção que foi consagrada para esta finalidade somente. Não é uma guia de trabalho, não é uma guia onde vai circular a energia de descarrego, uma energia, às vezes, mais densa de um consulente que veio pedir um auxílio. Aquela guia é só para isso. Por mais que a entidade limpe tudo, tá? Não tem essa de... Ah, não, não encosta na minha guia porque, meu Deus do céu, minha guia hoje acabou que fez um trabalho médio e deixou a guia carregada. Não, isso não existe. A entidade, sempre que vai embora, descarrega tudo, você fica perfeito, limpia. E tem muito material também, de trabalho também, tá? Enfim, sobre a utilização de guias no dia a dia é bem simples, não tem muito para onde correr, é isso, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa, e se vocês não souberem o que é, me avisa que eu gravo um vídeo falando, tá? O que será que é isso? Que guia... Que guia é essa, meu Deus do céu? Né? Toda verde? Uma firmeza... Meio branca, meio azul? Quem quiser saber o que é, deixa no comentário aí. Se tiver bastante comentário falando, eu gravo um vídeo sobre, tá bom? Meus irmãos, minha gratidão. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Na descrição aqui do vídeo, tem todas as minhas redes sociais, o meu Instagram, o nosso e-mail, tá? Tem lá o Facebook, nossa página. Curte lá, segue a gente nas redes sociais, a gente sempre posta coisa interessante. Enfim, é isso, tá bom? Meus irmãos, minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.